olá bom dia pessoal boa tarde boa noite para todos aí pessoal vocês vão me desculpando aí pessoal porque eu ando a planta aqui tem um meu vizinho aqui do sítio né pessoal aí a planta pertinho aqui tem uma piscina ali tem uns meninos brincando tomando banho na piscina ali pessoal vocês me desculpem o falator aí viu isso aqui é minha horta aqui pessoal vocês estão vendo aqui ó deu bastante interessante aí ó em breve em breve vou parar com isso aqui vou plantar milho passando eu vou meter milho por dentro dessa horta já pessoal entendeu bastante interessante horta é assim pessoal você tem que estar de dentro desse aí ó planta de milho ali pessoal planta de milho como é que tá bonito ali tá bonito pessoal tem milho a planta tem bastante milho aí milho feijão batata tudo por aí pessoal quanto é grande aí vocês vão ver isso aqui é isso aqui naquele pouco em poucos dias eu tô colhendo esse milho aqui meu pessoal quero deixar que eu quero deixar meus abraços aí para todos meus companheiros que é inscrito aí no canal é aquele que não são deu pessoal aqui pessoal aqui atrela atrela serve para às vezes você tem um problema de dormir né dificuldade de dormir às de tarde de noite de noite faz um cházinho viu isso é bom também pessoal no molho de pimenta a gente pica a verdura bem picadinha bota atrela não tem aparelho não uma galinha guisada uma costela bem guisada ô menino pode me chamar que eu vou almoçar na cara de você quero deixar meus abraços aí para todos os companheiros aí padezo frávio viu nem que é frainha todo mundo que é inscrito no canal aí e aquele que não são se inscreve pessoal é o seguinte você que não são inscritos no canal vamos se inscrever meu amigo vamos ajudar o canal para que o youtube veja que nosso vídeo tem elevança meu filho vamos ajudar o canal a crescer aí não é nada de mais não pessoal não é nada de mais é só você pegar abre o vídeo nt em ação o nome do canal nt em ação se inscreve ativa o sininho e sai e dá o like sai acompanhando o vídeo todinho tô com quase dois anos de vídeo pessoal mas não cheguei a minha a meta que o youtube exige onde a noite viu pessoal é assim mesmo entendeu eu agradeço muito eu agradeço mesmo eu agradeço primeiramente a deus e segundo a vocês pessoal entendeu aí ó quero deixar meu abraço para todos os meus primos de jabotão jane bel nena felipe é micaele e milaine minhas de sobrinha as duas coisas lindas do tio entendeu um abraço aí também para a tainá tato e miro viu eu conde bia da chanequinha tamo aí bia mero cabelereiro tamo junto aí meu filho fica na paz isso aí é dos cristos fui fui e aí e aí e aí